A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. O nome grandioso é o nome do Senhor Jesus. Quão grande és tu, meu Senhor? Quanto amor por nós! O mar se abre, a igreja vence, as muralhas caem, o inferno estremece, todo o mal se sucumbe. Pelo nome de Jesus, vinde Espírito Santo, vinde, ó Paráclito, ó fogo abrasador, dê-nos uma nova unção. Os milagres aconteceram, acontecem, os milagres vão continuar acontecendo pelo nome de Jesus, que vivo está entre nós. Ó meu Senhor, tire de nós a cegueira espiritual, faça-nos caminhar para vós, sare a lepra da nossa alma, não permita que a luz que vem de vós se apague em nosso coração. Vinde, Espírito Santo, vinde, ó Paráclito. Iluminai as nossas famílias, meu Senhor. Traga a paz. A paz aos lares, às famílias, aos ambientes de trabalho. A nossa mente, à nossa alma, ajude-nos nessa manhã a estar com serenidade. Tire, meu Senhor, dos corações toda tristeza, toda mágoa. Tire das mentes toda preocupação, toda aflição. Tudo pelo nome de Jesus, ó Deus misericordioso, o Senhor que não nos desampara. O Senhor que sempre está conosco, é sua promessa que o Senhor está conosco e está. Porque o Senhor é o Deus de promessa, mas é um Deus que cumpre a sua promessa. Louvado seja sempre o seu santo nome. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Nossa Senhora vai chamando cada um pra oração. Deus vai reunindo o seu povo e Ele não reúne o seu povo à toa. Bom dia, Angelita. Bom dia, Lena Souza. Sandra Passagem, bom dia. Deve estar rezando com Claudinho. Marli Correia, bom dia. Bom dia, Maria. Senhor João Alfredo, bom dia. Bom dia, Senhor João Alfredo já entrou aí compartilhando. Lu Borges, entrando aí também pra rezar conosco. Bom dia. Bom dia, Nilceia Oliveira. Bom dia, Isaltina. Quênia, bom dia. Bom dia, Zenita Santos. Bom dia, Adelico Aresma. Vanusa, bom dia. Bom dia, Leana Araújo. Bom dia, Amanda Lima. Fátima Sá, bom dia. Bom dia também aos nossos irmãos que vão rezar depois pelo Facebook. Bom dia àqueles que vão rezar pelo YouTube. independente do dia, da hora que vão rezar, se é no trabalho, se é viajando, se é cuidando dos afazeres de casa. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Nossa Senhora já vá visitando os seus, vá visitando aqueles que estão dormindo na sua casa, vá visitando aqueles que estão longe do seu lar, de repente a trabalho, para estudos. Deus abençoe a cada um, meu Senhor. Valdirene Baleeiro, bom dia. Seu João Alfredo foi compartilhar, está entrando aí de volta. Que Deus te abençoe. Que os seus sonhos sejam primeiro os sonhos de Deus. Cubra, minha mãe, cada um dos seus filhos com seu manto protetor. A Senhora que é uma mãe zelosa, amorosa. E a Senhora não desampara. Feliz de quem te pede, feliz de quem confia uma causa em suas mãos, em seu coração. Como é bom te ter como mãe. Hoje eu já inicio aqui pedindo a Deus também, por uma pessoa que está com um tumor grande no estômago. Rezo também por Beto, que passará por uma cirurgia para voltar a caminhar. Rezo por uma mãe e um bebezinho que não estão bem. Passaram por uma situação muito delicada, que eu não posso mencionar. Mas eu sei que o Senhor está nessa causa, meu Senhor. Rezo por Guilherme, de três anos, que está no CTI em Montes Claros. E te peço também, meu Senhor, misericórdia dos meus pais. Restaure-lhes a saúde. Acácio, bom dia. Entrando aí para rezar conosco também. Que Deus te abençoe. Que a Enia coloque suas causas particulares também nas nossas orações. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reconheçamos que necessitamos do amor e da misericórdia de Deus para bem celebrar esse momento. Por isso, peçamos perdão. Tende compaixão de nós, meu Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. O Senhor, Deus da vida e do amor, perdoe as nossas ofensas e nos dê a paz por sua misericórdia. Amém. Amanda Lima, que bom você estar aqui rezando conosco também. Que Deus te abençoe. Deus abençoe Elesbon, Júnior. Que Deus abençoe todos os missionários. Lembra aqui de Wilson Pereira também, de Senhor Tião Bino. Esposa, Senhor Zezinho e Marta. Cláudio Santos. Que Deus abençoe a todos. Lembro também aqui já de Marcos Henrique, o diácono que sempre reza conosco. Que Deus abençoe cada um de nós também. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela convenção dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre e o Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelos nossos sacerdotes, vigários, religiosos, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, meu Senhor, pelos agonizantes, por aqueles que pediram ou que prometemos as nossas orações, por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo amor e pela paz, no mundo. Claudinho Passagem, bom dia, rezando com Sandra Passagem, Rosa Próspero, bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora já vá acolhendo as intenções do nosso coração nessa manhã, levando ao Seu Filho Jesus, pedindo o vinho novo de que precisamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço de Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde é de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Norma Maurício, bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus já acolhe as suas intenções, Marcos Henrique, bom dia, meu irmão, já rezamos por você aqui no início, por sua vocação diaconal, que Deus abençoe você, sua família, seus co-irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concedeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, o vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Está no Salmo 27. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessai de conduzir o que firmais no vosso amor. Amém. Daniete Rodrigues, bom dia. Vânia Cavalcante, bom dia. Que Deus abençoe vocês. Que Nossa Senhora já visite os seus nessa manhã e acolha também as intenções do coração de cada um de vocês. Hoje contemplaremos os mistérios dolorosos. No primeiro mistério contemplamos a agonia de Cristo nosso Senhor quando soou o sangue no orto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos, Norma, por essa causa. Sua mãe passará por uma cirurgia. Já rezemos por todas as pessoas que estão vivenciando um processo cirúrgico, aqueles que já fizeram, passaram pela cirurgia, estão se recuperando, aqueles que ainda vão passar por esse momento cirúrgico, por aqueles que estão precisando de passar por uma cirurgia e que estão encontrando dificuldade para isso. Seja presente, meu Senhor. Maria Santos, bom dia, minha irmã. A paz de Jesus e o amor de Maria. Deus abençoe você e sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O meu Senhor, que cada um de nós reconheça em nós as nossas faltas, que a gente não tenha um olhar crítico ao nosso irmão. Como diz a palavra, deixa-me tirar o cisco do teu olho. Como eu posso dizer isso? Quando a gente mesmo tem que tirar a trave do nosso olho, não posso chegar no outro para tirar o cisco do olho dele, se o meu está fechado. Não temos a competência nem o direito de publicar também os defeitos alheios. Precisamos antes sair de uma atitude de criticismo e nos deter em corrigir os nossos defeitos, as nossas faltas. As faltas do outro, ele resolverá. Cuidemos das nossas. Ajude-nos, meu Senhor, a ter essa sensibilidade de ver que se o outro comete faltas, eu também cometo. Ajude-nos, meu Senhor, a tentar melhorar. Ajude-nos também a converter-nos diariamente. Querida Mãe Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma e que eu possa ajudar outras almas a se salvarem também. Esvazie-me de mim, meu Senhor, e me encha de vós. Alice Teixeira, bom dia. Que bom que já está aqui rezando conosco. Que Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, não livrai o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente a que for mais precisar da vossa infinita misericórdia. Santa Luzia, São Cristóvão, Jesus manso e humilde de coração, ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus Cristo atado à coluna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Nessa dezena, meu Senhor, eu coloco no Seu coração, com toda humildade, no coração de Nossa Senhora, os nossos impossíveis, aquilo, meu Senhor, que a gente pensa até em desistir de pedir, porque a gente acha que é muito para a gente alcançar, mas com o Senhor nós podemos, só não podemos nada por nós mesmos, dê-nos força, meu Senhor, para continuar em oração, para continuar acreditando, para continuar pedindo. as vezes a gente pede uma vez, as duas, as vezes a gente pede uma vez, as vezes a gente não recebe a sua graça, porque o Senhor vê que ainda não é a hora certa, não é do jeito que a gente quer, e aí a gente desiste, desanima. que tenhamos essa força, que tenhamos essa força, meu Senhor, de continuar em oração, de continuar nessa esperança, porque ai de nós sem vós, que continuemos, meu Senhor, dobrando os nossos joelhos pelos que necessitam também de nós, não podemos ficar só no nosso eu, porque de repente o outro está precisando ainda mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem mais irmãos rezando conosco, não consigo visualizar o nome, não deve estar na minha lista de contatos. Se você puder clicar no vídeo, deixa um oi, um bom dia, para eu ver seu nome. Mas eu já peço, Nossa Senhora, para te acolher por nós, para te abraçar por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, Baal, bom dia, Oleguina Gama, que Deus abençoe vocês, que bom que Nossa Senhora já vai trazendo vocês para a oração. Louvado seja Deus por isso, que Deus ele por suas causas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Suplico a Deus para que alivie as dores que meu Pai sente nos ossos. Ele que estaria aqui rezando conosco, se estivesse bem. Homem de fé, de confiança, mesmo nas dores que a gente percebe e que sente, a gente pergunta como está. Estou bem? Estou como Deus permite? Como eu tenho que aprender com meu Pai? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, não livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente a que for mais precisar da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazer do nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Angélica Santos, bom dia, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora acolha as intenções do seu coração. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo por Ita, por João Miguel, por Davi, Davi Miguel, Bernardo, Lorena, Theo, Manuela, Luquinhas, Pedrinho, Antônio, por Juju. Que Deus abençoe cada um, que Deus lhes restaure a saúde. Rezo pelo Padre Marlon Múrcio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelas crianças que são revoltadas, crianças que de repente não têm uma sensibilidade para responder aos mais idosos, que respondem com xingamentos, que passam por birras o tempo todo, crianças que têm um coração maldoso. Oh, meu Senhor, visitai essas crianças, são tão pequenas ainda, de repente já tramam. Oh, meu Senhor, dai um coração puro. Dai também, meu Senhor, aquela catequese familiar, que de repente a criança só reflete o que ela recebe em casa, mas outras não. de repente aprendem na escola. Aprendem um vocabulário diferente do da família, no bairro. Traga, meu Senhor, um coração puro a essas crianças. Elas são suas, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Marilsa Rosa, bom dia. Que bom que já chegou também para rezar conosco. Rezando aí com a Cássio, que Deus abençoe vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ângela, bom dia. Rezando aí com o Bal, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe os seus. Tiago Souza, bom dia, meu irmão. Que Deus abençoe você, a sua família. Que Deus esteja sempre presente no seu lar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelas famílias enlutadas. Restaure, meu Senhor, a alegria no coração e na alma dessas famílias. Lembra aqui da família de Nilceia, de Cialfa, Selma, minha prima, Tia Oresta, a família de Quênia. Quantos, meu Senhor, a família de Senhor, João Coutinho, não é bem? Dona Diva. Quantos, meu Senhor, tem passado por situação de tristeza pela dor da separação. Família de Geraldo, irmão do vizinho dos meus pais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, socorro, bom dia, que bom que já chegou aqui também para rezar conosco, que Deus te abençoe, quão bom é ver que Deus e Nossa Senhora vão trazendo seus filhos, reunindo todos nesse ambiente, mesmo que virtualmente, mas reunindo, reunindo-nos para a oração, para essa intimidade com Ele, com Nossa Senhora, com a presença viva, quão bom é, meu Senhor, sentir a sua presença, a presença de Nossa Senhora. Nós não tivemos, meu Senhor, com os nossos olhos físicos, mas tivemos com os nossos olhos espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, não livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente a que for mais precisar da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazer do nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Santa Faustina, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Padre Pio de Pietriocina, rogai por nós. No quarto mistério, contemplamos Jesus Cristo carregando a cruz para o Calvário e te pedimos, meu Senhor, para nos ajudar nas dificuldades, nas aflições, nos dê força para carregarmos as nossas cruzes com paciência, com amor, com serenidade, com a calmaria de Nossa Senhora, com o silenciamento dela, bem vejo como que meu pai está enfrentando a enfermidade com tanta serenidade, nunca reclama, mas te agradece o tempo todo, te agradece pelo tempo que o Senhor está dando para ele, te agradece pela família, te agradece pela oportunidade de polimento. sim, meu Senhor, às vezes a gente precisa disso. Obrigada, meu Senhor, por toda a compreensão que o Senhor nos dá, por toda a paz que o Senhor nos dá no coração. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelos aniversariantes de hoje, aniversariantes da semana, que Deus possa regar a cada um com as suas bênçãos e graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelas viúvas, pelos órfãos, pelos idosos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Visitai os sacerdotes, meu Senhor, fortalecei aqueles que estão precisando de maior força, alegrai aqueles, meu Senhor, que estão com o coração triste, fortalecei-os, meu Senhor, na fé, na sua luz, livrai-os da depressão, rezo por todas as pessoas que sofrem com a depressão, é uma doença, muitas pessoas acham que é capricho, que é mimimi, que é preguiça, mas é doença. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abra a porta de empregos, meu Senhor. Quantas pessoas precisando de um trabalho, muitas vezes têm uma boa formação, mas não conseguem uma aprovação de um currículo. Sustentai também, meu Senhor, os empregadores. rezo por todos os trabalhadores. Traga, meu Senhor, a sua paz nos ambientes de trabalho. Traga livramentos. Quantos trabalham em empresas onde o trabalho de repente é perigoso, passam por riscos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelos estudantes, abençoai-os, iluminai-os, meu Senhor. Rezo também pelos servidores da educação, servidores da saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos, fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente a que for mais precisar da vossa infinita misericórdia. Santa Mônica e Santo Agostinho, rogai por nós, Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, rogai por nós, ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. No quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós, meu Senhor, lembremos sempre a causa dessa morte, o amor que foi doado ali em cada gota de sangue derramado por nós. Nessa dezena, meu Senhor, eu te peço também com muita humildade, peço a Nossa Senhora a intercessão dela por cada irmão, cada irmã que reza conosco, que se junta sempre a nós nessa intimidade contigo, os que rezam agora em tempo real, aqueles que vão rezar depois pelo Facebook, pelo YouTube. Acolha, meu Senhor, cada intenção, as que sobem aqui nos comentários, as que ficam ali no YouTube, que são digitadas ali, mas também aquelas que estão no coração de cada um, de cada uma. As intenções daqueles que gostariam de ter acordado para rezar e não conseguiram, o Senhor sabe o porquê. Abençoai, meu Senhor, cada um de nós, abençoai os nossos filhos, os nossos pais, os nossos pais, os nossos pais, meu Senhor, são Teus filhos e os nossos filhos são Teus primeiro. Abençoai toda a nossa família, irmãos, sobrinhos, afiliados, os nossos vizinhos, amigos, convertei os nossos inimigos. Mirinha, bom dia, que bom que chegou aqui para rezar conosco, estamos aqui na quinta dezena, que Deus te abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo por todos aqueles enfermos, idosos, que são atendidos por mim, a minha equipe, com a Sagrada Comunhão. Restaure-lhes a saúde, meu Senhor. Lembre aqui dos pais de Fátima, mas todos os outros, quantos necessitados. Rezo também, meu Senhor, pelas pessoas que te servem, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Aos que estão atendendo aqui aos meus pais, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fernanda Miranda, bom dia, que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora acolhe as intenções do seu coração nessa manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Reço pelos nossos irmãos que vivem em condições de rua. Abençoai-os, fortalecei-os, meu Senhor. Aquecei-os. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai, não livrai do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente a que for mais precisar Da vossa infinita misericórdia Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação e a nossa guia Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos agora e sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer, minha Mãe Vos saudamos com uma salve, Rainha Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia Vida do Sul e esperança nossa, Deus salve A vós agradamos, agradados, filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando Deste vale de lágrimas E apoio da devolgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois deste desterro mostrai-lhe Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus, Rainha dos Anjos Advogada dos pecadores Refúgio e consolação dos aflitos e atribulados Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade Lançai sobre nós um olhar favorável Para que sejamos socorridos por vós, minha Mãe Em todas as necessidades em que nos encontramos Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles, minha Mãe Que tenha vós recorrido Invocado o vosso santíssimo nome E implorado a vossa singular proteção Que fosse por vós abandonado Animados, minha Mãe Minha doce Mãe, com esta confiança A vós recorremos Tomamos-vos de hoje para sempre Por nossa Mãe, nossa protetora Consolação e guia A nossa esperança e luz na hora da morte Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos E ao vosso santíssimo Filho Jesus Preservai-nos de todos os perigos do corpo e da alma Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais Livrai-nos da tentação do demônio Para que trilhando o caminho da virtude Possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória Por todos os séculos dos séculos Amém E o Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida Sejamos exemplo nessa terra Sejamos sal da terra Luz do mundo Pela intercessão de Nossa Senhora De São José De São Miguel Arcanjo Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Gratidão, meu Senhor Por mais um momento de intimidade convosco Através da oração Porque sei que o Senhor mesmo que nos traz Que nos fortalece Quão bom está contigo Quão grandioso és Tu, meu Senhor Gratidão por cada irmão Cada irmã que o Senhor traz à oração Busque mesmo, meu Senhor Busque seus filhos para rezarem Para essa confiança Gratidão, meu irmão e minha irmã Por estarem aqui conosco Pela confiança em Deus e Nossa Senhora Que vocês sejam abençoados Que a família seja regada Com as bênçãos e graças do céu Tenhamos todos a paz de Jesus E o amor de Maria Abençoado dia a todos nós A igreja atravessa Pelo nome De pés e juntos vão estar Pelo nome Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus As muralhas vão cair Pelo nome Pelo nome Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus